Olá pessoal, bom dia! Bem-vindo ao meu canal na litera transselvagem. Eu sou Valeria. Se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir o vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação e no engajamento do canal. O vídeo de hoje é para fazer o unboxing de um clube de assinatura de livros clássicos. Eu soube desse clube por um amigo, e aqui está o meu primeiro volume, a minha estreia com o clube. É o clube de literatura clássica. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do IG deles, do Instagram deles. E eles postam todo mês, eles divulgam qual livro que você vai adquirir. Não é um clube surpresa, então você pode fazer a assinatura e você vai saber o que é que vai chegar para você. E você pode cancelar também a qualquer momento. Mas eu acho que vale super a pena você não cancelar, porque assim, o clube até o momento só está com um título bom, que você tem que ter na estante, principalmente se você gosta de literatura clássica, assim como eu. Infelizmente eu não peguei os volumes anteriores, mas eu já vi algumas pessoas comentando lá no perfil deles, e eles mesmos também falaram que futuramente eles estão vendo essa possibilidade de você encontrar os títulos anteriores. E eu estou querendo muito uma edição daquelas de A Divina Comédia e de O Vermelho Negro. E tem uma do Lima Barreto também, que eu me apaixonei. Mas aí eu acabei começando com esse daqui. E vamos abrir agora, né? O livro do mês foi Paraíso Perdido, do John Milton. E aí ele vem geralmente com... Não vem com gato. Ele vem geralmente com o livro, o marcador personalizado, algum item que tenha relação com o livro, com a história, né? Deixa eu ver aqui. Vem nessa caixinha bonita. Ai, gente, olha só. Eu adorei a embalagem. Tá muito bonita. Vem com o logo aqui da... Ai, faz até pena de tirar do plástico. Olha só isso aqui. Bem embaladinho, bem bonito. Eu adorei. Tá lindo. Eu tô com pena de manchar o embrulho aqui, de tão bonito que tá. Mas eu quero meu livro, né? Então... Será que tem alguma maneira de tirar? Ai, gente. Eu sou tão desastrada com essas coisas que eu acabo rasgando tudo. Eu sou daquele tipo de criança que abria o embrulho rasgando. Porque não tinha paciência de abrir com calma. Mas eu acho que... Eu acho que dá. Olha. Meu Deus do céu. Que obra-prima. O livro é lindo. Lindo. Aí aqui tá o marcador. Também igualmente belo. Ele veio com o brinde desse... Dessa vez foi esse livrinho com as ilustrações de Medina, Doré e Blake. As ilustrações que foram feitas por esses artistas para a obra, né? O Paraíso Perdido. Então, assim. O livreto é muito bonito. Eu tô aqui. Eu tô apaixonada. É sério. Meu Deus do céu. Chocada com tanta beleza. E o livro, né? Porque eu preciso tirar desse plástico. Porque eu não gosto de deixar livro no plástico. E aí, vocês já leram O Paraíso Perdido? Eu tinha uma edição antiga, mas acabei me desfazendo dela. Porque essa aqui tá bem mais decente pra gente ter na estante. Nossa. E já tô planejando aqui de quando eu vou fazer a leitura desse livro. Quem sabe eu possa trazer pra cá ou pro blog, né? Olha só isso aqui. Ele é bem detalhado. A capa tem uma textura bem lisinha, bem gostosa de pegar, de manusear. Aqui a lombada dele. Meu Deus. Eu tô impressionada. É sério. O livro é muito lindo. Então, me contem aí nos comentários se vocês já ouviram falar desse clube de assinatura. Se vocês gostam de literatura clássica. Se vocês têm interesse de assinar também. Ah, e outra coisa. É uma edição bilingüe, tá? Então, assim. Você vai conferir aí o poema épico em português. E na língua original dele, né? Que é o inglês. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Eu tô besta aqui com isso. Sério. O livro é muito bonito. Olha o cheiro. Vocês são desses também que cheiram livros. Eu adoro livro. Velho livro, novo. Enfim. Então, me falem aí. Me deem um feedback. A minha primeira experiência foi super válida. O próximo box agora, que é o do mês de setembro, vai ser o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro que eu gosto muito. Eu já li. E aí eu vou receber a nova edição. Mas eu vou trazer o unboxing dele no mês que vem pra vocês. Você assina no mês e recebe no mês seguinte o box que você assinou. E aí vamos ver, né? Vamos ver quanto tempo eu vou ficar aí adquirindo as minhas edições. Por quanto tempo eu vou segurar a assinatura. Eu espero que por muito tempo. Não precise cancelar. E aguardando ansiosa pelos próximos títulos. Eu sei dos anteriores, desse e do próximo. Mas a partir dele, eu não sei o que vem. Mas eu tô esperando coisa boa. Então é isso. Aproveita pra compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Cus, tchus, papá.